Quem tem fama de bom pagador vai fazer parte de uma lista especial. Bancos e instituições financeiras já começaram a enviar o histórico dos clientes para o cadastro positivo. Vamos direto ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conta tudo pra gente. Tiago, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia. Até a próxima semana o cadastro vai estar disponível para gestoras de bancos e de dados financeiros. As instituições vão enviar automaticamente a lista de bons pagadores com os nomes de quem está com as contas em dia, a não ser que o consumidor opte por não estar na relação. No mês passado, o Banco Central autorizou a gestão desse cadastro por quatro empresas de bancos de dados, Serasa, SPC Brasil, Quad e Boa Vista Serviços. O cliente também deve ser informado sobre a divulgação dos dados. A notificação deve acontecer até 30 dias após a elaboração da lista e pode ser por correio, e-mail ou SMS. O procedimento é parecido com o da notificação dos maus pagadores. Nesta primeira etapa, os bancos e as casas de crédito vão fornecer os dados. Nos próximos meses, será a vez das prestadoras de serviço com conta fixa, como companhias de água, luz, gás e telefone. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Um benefício aí para quem tem as contas em dia, né? Obrigada.